O Brasil tá contigo, o Nori tem uma série excelente, ele vai entrar com tudo, tá ali com o Cristiano, seu treinador de muitos anos, que passa confiança. Vamos lá, Nori. Nori que já é um finalista mundial de barra e é um medalhista olímpico de solo. Quarto. Diga, Diego. Ele ainda não tem uma medalha mundial ainda, mas vamos torcer pra que ele consiga agora. Quarto nas qualificatórias foi prata nesse aparelho nos Jogos Pan-Americanos em Lima. Apresentou três largados de retomadas seguidas. Artur Nori do Brasil! Artur Nori do Brasil! Caraca, valeu, Nonô. Fiquei muito contente, a gente tava aqui gritando, torcendo muito. A chance de medalha agora é muito, muito, muito grande. O Nori arrepiou, fez largadas e retomadas muito bem executadas. Série excelente. A última competição do Brasil aqui nesse mundial e a última competição, última prova também do mundial. O Nori com grande chance agora de ser o medalhista do mundo. Que série faz Artur Nori? Mais uma vez no detalhe. O Ginger aí com pirueta. Desculpa, o Jäger com pirueta. Eu tô tão emocionada que eu tô até me confundindo aqui nas largadas e retomadas. O Markelov, né, esse elemento que ele passa por cima aí da barra, largada e retomada. E a saída do nosso Artur Nori deu uma mexidinha ali no pé. O Artur Mariani e a vibração do ginasta. Olha, eu acompanhei durante muito tempo os treinos do Nori. E ele é muito dedicado nos treinamentos. O Cristiano, treinador. Olha aí, a equipe multidisciplinar, né, departamento médico presente ali, que faz toda a saúde física dos atletas. O abraço do Cristiano, que é o treinador do Nori, junto com o Batatinha, lá no Pinheiros. Vamos ver a nota, hein, vamos ver a nota. Nori, Artur Nori. Atenção, 14,900. 14,900, Artur Nori é líder, líder, líder. Faltando três atletas ainda. Artur Nori coloca o Brasil no lugar mais alto até agora no pódio. Participação fantástica, fantástica de Artur Nori. Gente, eu tô falando sério, o Nori vai ser campeão do mundo. Tem muita chance, muita chance. Sim.